Andressa Uraki, se não se chamasse Andressa Uraki, provavelmente se chamaria Andressa Polé Dizendo que o Miss Bumbum, que existe apenas 4 anos, faz muito mais sucesso do que o Miss Brasil O fato que o Miss Bumbum é muito mais importante que o Miss Brasil Eu acho que ninguém começa por cima e eu tive muito destaque como vice Miss Bumbum Carrego comigo como externa do Miss Bumbum com muito orgulho, tanto que o ano passado eu apresentei o Miss Bumbum E esse ano eu estou como jurada do Miss Bumbum, com essa responsabilidade tamanha E eu acho que se não fosse o Miss Bumbum eu não teria todo esse reconhecimento que eu tenho hoje na minha carreira Gente, o Miss Brasil está tentando sobreviver, porque é um concurso que já existe há 60 anos e aparece uma vez no ano O Miss Bumbum está aí lá há 4 anos, vai entrar para o Guinness O fato que o Miss Bumbum é muito mais importante que o Miss Brasil O fato que o Miss Bumbum é muito mais importante que o Miss Brasil Não, eu já vinha planejando fazer alguma coisa caso a candidata viesse ganhar Porque eu acho assim, se o concurso ele é justo, que seja uma coisa limpa mesmo O jurado votou, ganha aquela que o jurado votou Não que seja uma negociação, porque a gente não está no circo para fazer papel de palhaço Se ele quer colocar uma pessoa, ele coloca a candidata dele e não faça ninguém perder seu sonho E chega na final acontece isso, ganha uma menina que é beneficiada por conta da família ou por conta da sociedade E solta rapidinho que eu vou tirar a coroa dessa menina E diz ele, ai amiga, pá, foi rapidinho Tanto que eu faço um gesto assim, rapidinho E volto e puxo a coroa e falo para ela que ela não merece essa coroa Bato palmas, solto beijos e falo que chega dessa palhaçada Que a coroa é do Amazonas e não dessa corrupção que rola É de fato que o News Bumbu é muito mais importante que o News Brasil É de fato que o News Bumbu é muito mais importante que o News Brasil É destaque do TMZ, que é um site internacional só de celebridade muito famoso Do Dessan Gente, o destaque de Dessan Quem é que aparece no Dessan? Nem famosos, nem globais aparecem no Dessan e o News Bumbu aparece Mas o fato do News Bumbu é muito mais importante que o News Brasil O fato do News Bumbu é muito mais importante que o News Brasil O News Bumbu vai entrar para o Guinness O News Bumbu é muito mais importante que o News Brasil